Pois é, pessoal, parece que deputados americanos estão pedindo que os americanos, que o presidente americano faça pressão sobre o exército brasileiro, coisa e tal, por questão de eventual golpismo do Bolsonaro. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por não coube Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, à medida que vai chegando perto a eleição, os esquerdistas brasileiros ficam mais apavorados com a perspectiva de Bolsonaro ganhar. Bolsonaro tem tudo para ganhar essa eleição e a esquerda está entrando em desespero. E aí chega nessas coisas. Por exemplo, eles pediram, parece que um grupo de deputados dos Estados Unidos, evidentemente deputados de esquerda, democratas ultra-esquerdistas de lá, fizeram um pedido para o Departamento de Defesa americano para que eles pressionem o exército brasileiro. O que acontece? Os Estados Unidos têm um orçamento de ajuda a democracias ou a países que estão no âmbito de influência dos Estados Unidos, o que inclui as Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas brasileiras recebem ajuda militar dos Estados Unidos. E daí, o que eles querem é que o Departamento de Defesa americano corte essa verba em caso dos militares brasileiros fazerem alguma ação golpista, vamos dizer assim, aqui no Brasil. E, de novo, eu acho que isso aqui é uma besteira completa. O pessoal está dando uma visão para esse tipo de coisa muito além do que é. O que é isso daí? Imagina se aqui no Brasil o Gazela Saltitante, como é o nome dele? O Randolph e mais algum deputado, o Freixo e o marido da Fátima Bernardes se juntassem e fizessem um pedido para fazer alguma coisa. Você ia levar a sério isso? Lógico que não. A gente sabe que é um bando de socialistas que não tem poder nenhum na prática pedindo mais socialismo. Ou seja, no final das contas é isso. O que querem não tem consequência prática nenhuma. Eu já falei esse caso aqui. O pessoal da esquerda aqui no Brasil fica com essa ilusão de que Joe Biden é aliado deles, que Joe Biden vai querer o Lula na presidência do Brasil. Quando não, meu amigo, é o contrário. É o que eu falo. O Brasil nunca esteve tão próximo dos Estados Unidos como está com o Bolsonaro. Mesmo sendo ele presidente aqui e o Biden presidente lá nos Estados Unidos. Não tem essa, não. O Biden não é maluco. Mesmo os democratas lá, ok, vai ter um deputado ou outro democrata que é esquerda o suficiente para achar que Lula seria uma coisa positiva para o Brasil? Lógico que tem. É evidente que tem extremistas lá. É lógico que tem o Randolph Rodrigues de lá, né? Mas, no final das contas, na prática isso não quer dizer nada. Esse pessoal não tem poder de verdade lá. O Biden, que é dos democratas, mas é da ala mais moderada dos democratas, é lógico que ele não vai jogar as fichas contra isso. Eu acho pouco provável que os Estados Unidos influam na eleição para favorecer Bolsonaro. Não acredito que vão fazer isso. Mas eu tenho certeza absoluta que eles estão torcendo para Bolsonaro ganhar. Porque eles sabem que Bolsonaro ganhando, bem ou mal, eles continuam aliados aos Estados Unidos. O Brasil continua alinhado com os Estados Unidos. Ao contrário, se Lula ganhar, você pode ter certeza. O Lula já elogiou Putin. É verdade que Bolsonaro também tem feito uns deslizes sérios com o Putin. Mas o Lula já elogiou o cara. O Lula, para fazer acordo com o Maduro na Venezuela, com o Irã, com esse pessoal aí, com a pior das ditaduras antidemocráticas do mundo, pouco custa. Todo mundo sabe que esse é o alinhamento do socialismo brasileiro. Então isso daqui, gente, olha só, eu sinceramente, tem gente chorando. Ai, não, interferência estrangeira. Não, para com isso, não é nada. Isso aí é deputado esquerdista querendo fazer showzinho nos Estados Unidos. E não tem nenhuma chance do Biden fazer isso na prática. O Biden está torcendo para o Bolsonaro ganhar. A verdade é essa. Estados Unidos quer Bolsonaro. Para eles é muito melhor do que o Lula. Agora, não creio que eles vão chegar a ponto de interferir para favorecer Bolsonaro. Não vão. Mas também não vão interferir contra. Vão deixar quietos. O problema é de vocês aí se virem aí nessa democracia meio meia boca de vocês aí, né? E o Fachin está dizendo que não, que eleição corre risco de golpe. É lógico, a esquerda inteira está gritando golpe o tempo todo. Por quê? Porque sabe que vai perder. Então como sabe que vai perder, quer ficar chorando golpe, golpe, golpe. Vai dizer que lá, ah não, que o 6 de junho, 6 de janeiro, né? Que foi a invasão do Capitólio lá. Não que foi um movimento de surreição e coisa e tal. A gente sabe que é uma besteira isso daí. Na prática o pessoal foi protestar lá. Foi um protesto. Passaram do limite no protesto? Pode até ser. Mas a verdade é que foi um protesto. Ninguém ali tinha interesse de derrubar o governo, né? Enfim, de qualquer forma, está o Fachin já preparando o golpe. Porque a verdade é a seguinte, né? Golpe já aconteceu. O golpe foi o momento em que o STF soltou um corrupto condenado e liberou ele contra todas as decisões que eles já tinham tomado antes, liberou ele pra concorrer na eleição de 2022. Nesse momento já foi o golpe. O golpe já aconteceu, já. Eu espero que não vai ser necessário nenhuma ação corretiva, porque o mais provável na eleição é Bolsonaro ganhar de qualquer forma. Mas aqui tá o pessoal aqui do Matheus Leitão, por exemplo, que é dos golpistas, né? Do pessoal da esquerda, falando que não, que Bolsonaro dá um novo e perigoso passo. Entenda. Aí o que ele fala aqui não tem nada a ver com isso. Não foi Bolsonaro que fez nada. O que ele fala aqui é que ele descobriu, através de algum meio, que existe amparo ao que Bolsonaro pensa dentro do Estado brasileiro. Existem muitos generais na ativa, existe muito funcionário público brasileiro que encara a coisa da forma correta, que é a forma que todo mundo encara, só o pessoal da esquerda que não percebe, que é um absurdo o que o STF fez de liberar o Lula pra concorrer nessa eleição. Não tem lógica nenhuma. O cara foi condenado, o cara tinha prova evidente da corrupção dele. O próprio STF já havia decidido antes que a 13ª vara de Curitiba era o juízo natural desse caso. Então, por que mudou depois? Já tinha decidido a questão da suspeição do Moro, já tinha dito que não era suspeito. Agora, de repente, virou suspeito do nada. Ou seja, tá claro que golpe já aconteceu, Matheus. O pessoal da esquerdista tá estourando o quê? O golpe já aconteceu. O que vai acontecer daqui pra frente é, o mais provável, Bolsonaro vai ganhar mesmo. E com isso vai abafar a história toda, porque eles não vão ter o que fazer. Agora, a esquerda tá gritando golpe, gritando golpe, gritando golpe. Por quê? Porque eles sabem que à medida que Bolsonaro cresce nas pesquisas, a única opção que eles vão ter, no final das contas, é o TSE empugnar a candidatura do Bolsonaro. E lógico, eles vão pressionar por isso, vão tentar isso, vão querer isso. Aí, se chegar nesse absurdo, meu amigo, se prepara. Aí a coisa vai pegar fogo mesmo. Aí eu não tenho dúvida, não. E nesse caso, eu acho que vai estar muito certo acontecer um movimento de resistência nisso daí. É aquilo que eu falo sempre. Eu sou totalmente contrária à ditadura militar, a esse tipo de coisa. Eu sempre falei isso. Acho que Bolsonaro erra quando ele fica endeusando os generais da época do período militar. Você pode até me convencer de que aquilo foi necessário pra não ter o comunismo. Mas que os caras foram democratas e ajudaram o país? Coisa nenhuma. Os caras foram socialistas, criaram um monte de estatal, fizeram um monte de merda na economia. Então não, não defendo militar não, tá? Foi um erro o período militar brasileiro. Agora, daí a dizer que Bolsonaro tá fazendo golpismo? Eu não acho. Até que ao contrário, ele obedeceu todas as ordens, mesmo quando foram ordens afrontosas do STF. Agora, chega um ponto, se chegar neste ponto do STF ou do TSE negar a participação do Bolsonaro na eleição, aí, meu amigo, a coisa realmente saiu fora do controle, né? Aí já estamos em golpe aberto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.